Agora é bem devagar que a boca não me suja É A CIDADE NO BRASIL É uma saga melhor? A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL É Isso deu de bem Eu também que eu vou pra lá Eles disseram que era pra lá que a gente descia Tá doido Tá doido Vai na chegada É 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oi? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.